Pessoal, apresentei no primeiro dia aqui na Câmara Federal um projeto de lei muito importante para Minas Gerais, um projeto sobre barragem. Eu proíbo nesta lei, neste projeto, qualquer ação de mineradora que tenha barragem montante. Fica proibido, acaba desde já. E eles têm o prazo de um ano para poder fazer com que essas barragens sejam desativadas. Desativar significa retirar de lá a água, retirar os rejeitos, enfim, fazer com que a barragem não funcione mais. O prazo é de um ano e já se interrompe a partir de agora. Também não se pode, evidentemente, construir barragens desse tipo, nem ampliá-las e nem fazer o teamento dessas barragens. Também inclui nesse projeto que qualquer outra barragem a ser feita, ela tem que ter seguro ou calção. Então é um projeto importante, precisava de ser feito rápido. Agora, para ele andar aqui na Câmara Federal, eu vou precisar da ajuda de vocês. E estamos marcando também uma audiência pública que será no plenário da Câmara Federal para trazer os movimentos sociais, discutir como fazer com que esse projeto caminhe, vencer o lobby aqui na Câmara Federal. Então essa audiência, ela é muito importante e eu vou dizer para vocês depois a data. E nessa audiência nós vamos discutir também a comissão parlamentar mista de inquérito entre Câmara e Senado. Enfim, nós precisamos atacar o lobby das mineradoras na Câmara Federal. Isso só se faz com o povo organizado. Eu espero que vocês nos ajudem nessa tarefa. Sempre na luta, um grande abraço.